Oi gente, no vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, muito especial Muito especial Porque a gente vai fazer a compra do enxovalzinho do Davi de novo Porque o Davi tá uma boa, tu jura, tá uma boa latinha Olha só mais essas coxinhas e não tá servindo mais nada, gente Então a gente precisa comprar E tem mais uma coisa muito especial nesse vídeo Que o papai já tá ali demonstrando O Devisinho, ele tá no canguru Olha como é que dá pra fazer com ele agora, ó, ó E a mamãe agora tá com o carrinho vazio Que tristeza Então, gente, agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai entrar aqui no shopping, vai ir pras lojinhas Vai comprar tudo o que precisa Porque precisa comprar body, precisa comprar roupinha pra sair Precisa comprar cobertorzinho, precisa comprar muita coisa, gente Então vem com a gente que a gente vai acompanhar 100% das nossas compras do enxoval hoje, né, mamãozinho? Sim, eu tô muito ansiosa e, amorzinho, a gente combinou que esse enxoval é todo seu Todo meu É, gente Vamos pagar o enxoval do Davizinho Davizinho tá tranquilo no canguruzinho, gente Acho que ele gostou demais Eu tô adorando, assim, me senti um pouco abandonada, né, mas... Eu vou tentar sozinho, ela e carrinho So I wanna say Estamos fazendo teste, né, gente? We want you, my friend Gente, a gente não vai mostrar com tantos detalhes as coisas que a gente vai comprar hoje Vai ser algo mais por cima mesmo, por quê? Porque vai sair outro vídeo aqui no canal, inclusive Mostrando 100% das coisas com todos os detalhes Todos os bodyzinhos, todos os cobertorzinhos e etc, gente Então já fica de olho pra você assistir 100% das coisas que a gente comprou no enxoval Vou contar pra vocês, gente O mocinho aqui, ó, é enjoado ainda Porque assim, se não tiver andando, não rola Se tiver paradinho, ele já começa a reclamar Ele começa a... Andou, ele parou Andou, ele parou E olha a carinha, que safado De quem tá falando isso aí Me obedeçam, porque eu sou o Davi Mamãe, chegamos na primeira loja, mamãe Chegamos na primeira loja Agora a gente vai escolher as coisas Tô ansiosa, porque acho que nessa loja aqui vai ser a que vai ter mais coisas, né? É, eu também tô ansioso, mamãe O papai parou de andar E aí, a gente vai pegar a sacola e levar pro carro? Vamos ficar andando com o saco? Acho que provavelmente levar pro carro, mamãe Tá bom Então, gente, o rolê vai ser grande aqui Então bora já começar Gente, estamos aqui Já com todas as roupinhas por aqui pertinho Já tô ansioso pra ver minhas roupas, gente Ah, ah, o papai Ah, ah, o papai Ah, ah, tá o pai, tá o filho Ah, papai, gostou Você gostou? Ah, papai quer Ah, gente Ah, não, quer dizer O Davi quer Foi o Davi que quis Não foi o papai Gostou? Pecidinho é bom É A gente tá vendo, gente, por partes Mas primeiramente a gente vai ver, tipo, alguns Pra ele ficar mais confortável em casa Pra ele dormir Pra ele ficar mais de boa, né, mamãe? A gente pensou em, tipo, ter os pijamas pra ele, gente Porque ele gosta de pijama E a gente já percebeu as roupas de pijama que ele gosta Mamãe Eu vou deixar você ver sozinha Ai, meu Deus Mamãe Esse é feminino Oh, esse é masculino Esse é masculino, mamãe Não, ele já tá com três roupinhas de Natal diferentes Gente, eu acho que a gente já cansou de comprar roupinha de Natal pra Davi Porque ele tem várias Tá bom, a gente vai olhar de Natal E eu sei que você gostou desse Ah, não, 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 não Fui eu não, mocinha Fui o Davizinho É, mas relaxa Porque tem muita roupinha pra comprar Que o Davizinho Tá, tá uma bolutinha, gente Vamos pegar a roupinha pra ele agora Gente, tô dando uma voltinha só com o Davizinho Porque ele tá começando a reclamar Porque ele não tá gostando de ficar parado Falando sobre os bodezinhos que a gente tá pegando, gente De pijama A gente tá pensando em pegar sete Um pra cada dia da semana Tipo assim, pra passar a noite Porque aí É tipo, certeza que não vai faltar pra ele, né, gente Pra ele ficar com pijaminha Uma coisa mais confortável à noite Pra ele dormir mais relaxado Um mais tranquilo Então a gente tá pegando, gente Sete bodezinhos de pijama Pra ele dormir confortável e tranquilo Gente, tá pegando regatinha Tá pegando manga curta Pegou manga longa também Até porque, gente Tipo assim Ele também merece ficar confortável, né Gente, a mamãe tá achando que a gente já tá gerando os pijamas Três Quatro pijaminhas Cinco pijaminhas Seis pijaminhas Sete pijaminhas Ah, mamãe Só uma a mais, mamãe Gente, por que a gente tá falando pijama? Porque pijama é aquela roupinha mais assim Mais confortável Mais leve, mais tranquilo Mais grandinha, sabe, gente? Pra dormir mesmo Pra ficar mais tranquilo Mas coisa mais simplesinha mesmo Então de pijaminha a gente vai levar isso Porque ele gosta de ficar confortável, gente Pra dormir Ele é sistema de roupa dormir É, óbvio, é Show sistemático mesmo, gente Que a pija é dentro das pijamas aí Então, gente De pijaminha Por enquanto a gente tá tranquilo, né, mozinho? Pegamos oito pijaminhas Uma a mais, né? Pra caso tenha alguma emergência A gente pegou os manga longa também, né, mozinho? Pegamos os pijaminhas e os manga longa Agora a gente já tá de olho Nesse tipo de camiseta A gente quer camiseta mais pra sair Uma camiseta mais estilosa, sabe, gente? Pra ele ficar mais no estilo, menino Pouco tempo que a gente começou as compras A gente já tem, ó Camiseta de abugola polo vermelha Verde, branca Aqui são as mangas longas, gente Que, tipo assim São pra sair Mais bonitinhas, etc Aqui também tem outras camisetinhas Que são pra sair Que são umas camisetinhas mais Tá parado Por quê, pai? Agora, gente Que a gente já pegou pijaminha E essas coisinhas A gente vai caprichar na roupa de sair Que vai ser aquela roupa extravagante mesmo Pra chamar atenção Pra ficar bonito Pra ficar diferente Sabe, gente? Tipo assim A gente já pegou os pijaminhas Então agora a gente vai caprichar E vai pegar aquela roupa bem bonita Pra ele sair Pra ele ir pra passear E etc, gente Agora a gente vai começar a pegar Esse tipo de roupa Então vem com a gente Agora a gente tá vindo Pra esse outro setor aqui, gente Da loja Que é um setor Um pouco mais diferente A mamãe já começa a surtar já, mãe Porque já não é aquela roupinha De dormir Aquela roupa mais simples É uma roupa um pouquinho mais extravagante Tipo, nossa Olha essa roupa aqui Ô menino estiloso, viu? O que que é? Ele quer levar tudo A tudo? Ah, zoga tudo no carinho Então que o papai leva Gente, separaram pra gente Uns conjuntinhos aqui, gente De bodyzinho com shortinho E gente, eu amei todos Mas esse aqui De dinossaurinho com shortinho E esse verde aqui, papai Ai, ai, ai Da corzinha do papai, gente Porque minha cor é verde E a cor do livezinho é laranja Da mamãe é roxo, gente Olha isso aqui Não vamos dar mais spoiler É no outro vídeo Que a gente vai mostrar com detalhes Esse aqui é mais por cima mesmo, gente Ó, tô de olho no seis Gente, a mamãe tá recolhendo Todos os bodyzinhos Ô mamãe, você tá levando Todos os conjuntos ou não, mãe? Só alguns, amor Só alguns, né? Eu tô vendo você dobrando tudo Leva o meu preferido, pelo menos Só vai saber depois É, gente A gente não sabe se vai levar Vocês vão descobrir depois Ih, lascou Olha o que a mamãe achou Olha isso aqui Vou mostrar rapidinho, mamãe Eles vêm depois Já dobra o meu peidinho Se você quiser levar o seu Você vai ter que levar o meu Aqui, gente Eu acho que ele gostou O meu Acho que ele gostou, gente Então é isso Vamos continuar as comprinhas Porque a mamãe tá querendo levar tudo 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 isso aqui Ah, tem mais A moça falou que vai pegar Uma roupinha de praia Tem isso ainda, gente A moça falou que tem roupinha de praia E como a gente, né? Futuramente Tem se levado pra praia A gente vai comprar roupa de praia praia Então, gente Esses aqui foram os que a gente Acabou não gostando muito E acabou ficando Mas tecnicamente foi poucos, né, mozinha? A gente tá levando quase tudo, gente Isso Mas eu mostro todos os conjuntos A gente pegou, por enquanto Nove conjuntos desses Que ela mostrou E a gente vai pedir mais Que a gente tá fazendo Quando a gente sai com o devizinho A gente vem com a roupa dele E ainda traz umas duas, três trocas Exatamente Aí acabou a roupa Se levar nove A gente sai três dias Acabou as roupas do Davi, gente Então a gente vai pegar mais Lembrando que Daqui a pouco Essas roupas Não servem mais no Davi Do que o mês e meio Vai ser outro enxovar Gente, olha isso aqui Roupinha do devizinho Roupinha do papai Você quer? Quer eu Só vou descobrir se ele leva No próximo vídeo Volta no próximo vídeo Pra você descobrir Se eu levei a camiseta com o jumbi Combinando com o Davizinho Ou não Tá, vamos lá Uma decisão muito difícil Tá? Os dois vermelhos Olha esse daqui Que lindo Olha o estilo Nossa, que isso, hein? Mas esse daqui Dá uma surra nele Oh my god Dinossauro Mamãe Eu gosto tanto Dinossauro Ah, leva A qual? Ah... Não sei Pessoal de casa Vai ter que descobrir Gente, então volta No próximo vídeo Pra ver qual dos dois A gente levou Mozinho Era pra ser só três macacão Ah, mozinho Mas olha isso aqui, mozinho Não dá pra resistir Olha, mozinho Não dá pra resistir, mozinho Oh, mozinho Não dá pra resistir, mozinho Oh, mozinho Não dá pra resistir, mozinho Mas não mostra tudo Ah, não É verdade Não pode mostrar Porque o pessoal Tem que ver em casa Gente A gente tá encerrando A parte, né Nesta loja A parte das roupinhas E olha só O tamanho do cesto Que a gente vai pegar De roupinha pro Davizinho Mamãe Perdemos o controle, mamãe Por que você não tá olhando pra mim? Eu acho que a gente perdeu o controle Agora, gente Pra fechar Antes dos cobertorzinhos A gente tá pegando Alguns chapéuzinhos Pra ele assim, ó, gente Pra ficar na cabecinha Ficar um menino estilosinho Vou mostrar só isso aqui pra vocês Mas o resto não Vou mostrar Só pra deixar claro pra vocês A gente pegou uma roupa de praia Pro Davizinho Muito, muito linda E quando vocês verem ele Nessa roupinha Vocês vão surtar Então, tipo assim Corre lá no outro vídeo, gente Pra assistir Quando sair Porque vocês vão ver A roupinha de praia Que a gente comprou pro Davi Terminamos as compras Nessa loja, gente Tão levando muita coisa A moça já tá fazendo a nota E tudo Aí a gente pegou Algumas outras coisas Que a gente não mostrou E em casa vocês vão ver E agora a gente vai comer Porque o Davizinho Também tá ficando com fome Ele tinha dormido A gente já tá começando a acordar Começando a se mexer Abrir o olhinho E assim A barriguinha dele Vai acordar roncando, mamãe Não, ele já tá acordando o Bavi Gente, a gente vai lá Dar comidinha pra ele agora Depois a gente volta Hum, peitinho Uma hora depois Terminamos de comer, gente Já almoçamos direitinho O Davizinho já tá no carrinho dele ali Até porque ele tá querendo um movimento Pra poder dormir, gente A gente tá querendo um balancinho, né, mamãe? Exatamente A gente deixou as compras Todas separadinhas lá A gente com a nota já prontinha Só pra passar, pagar Pegar as coisas e ir embora E agora a gente vai passar Em outra lojinha, gente Então depois a gente mostra Quanto que deu as compras Que a gente fez até agora E vamos pra outra loja, né, mamãe? Uh, a gente vai falar o valor? Vamos falar o valor No final do vídeo Então fica até o final Pra saber quanto que a gente gastou No novo enxovaldo do Davi, gente Vambora Tem uma pessoinha que tá aqui Já, gente, muito de boa A gente tá dando algumas olhadinhas Dos modelinhos aqui, né, mamãe? Sim, vamos ver qual que a gente escolheu agora Vamos ver qual que a gente vai pegar, gente Gente, pegamos um macacãozinho aqui Que é muito, muito bonito Então assim, se vocês quiserem ver ele No próximo vídeo a gente vai mostrar ele Com todos os detalhes Junto com todo o pessoal do enxovaldo A mamãe já tá lá Foi pegar esse macacãozinho Pro Davizinho Porque foi só E eu tô aqui comendo minha mão, gente Porque assim Minha mão é deliciosa Então a gente vai voltar lá pra outra loja Vai dar uma olhadinha Em mais alguma coisa Que a gente queira pegar Vai pagar, né, o enxovaldo que tá lá já E a gente vai mostrar tudo pra vocês, gente Então vamos lá juntos Gente, devem entrar lá As sacolinhas das roupinhas dele Tá aqui Aquele de corporanal tá loja Ele tá de boa O que a gente vai fazer agora? O rosto apagar? Apagar, mamãe Você, mamãe Tem que apagar as coisas Aí a gente vai apagar A gente vai mostrar pra vocês Qual foi o valor que deu De todas as roupinhas que a gente fez aqui Como é que ficou o enxovaldo dele Tudo certinho E no outro vídeo A gente vai fazer mostrando Então, gente, já fica esperto Se inscreve no canal Ative o sininho Pra vocês não perderam nenhum vídeo, viu? E a gente pegou coisas que vocês não viram Que foi fora da câmera Exatamente, gente Então bora lá Pra mostrar pra vocês Vamos lá, gente Essas roupinhas aqui, gente Saíram em preço a parte Porém, as coisinhas que a gente comprou Pro da vizinho aqui na loja Né, mamãe? Mostra aí, mamãe Peraí, peraí, peraí Antes o pessoal vai ter que comentar aqui Qual o valor eles acharam que deu E vamos ver depois nos comentários Quem acertou E vamos responder o comentário De quem acertou, hein? Sim, não precisa estar acertado Exato, exato Mas pelo menos Quem chegou mais próximo Exatamente E só vale comentar agora, gente Depois que a gente mostrar Não vale Exatamente Vamos dar um tempo Pro pessoal comentar Vamos lá Pronto Agora já posso Vamos lá, mozinho Revelo o valor, pessoal Cadê o valor, mozinho? É outra, mozinho Ah, tá É porque tem essa lista de coisa Aí tem essa lista de coisa E aí sim Vem o preço, gente 13.210 reais Com 30 centavos, mozinho Do novo enxovaldo da vizinha Ah, toma Esse é na conta do papai Sabe aquele negócio Que a minha irmã faz No canal dela? Hã Agora eu vou sumir Oh, meu Deus Ela sumiu Maravilhosa Então é isso, gente Deu 3 mil reais O enxovalzinho do Davi Agora a gente vai pagar ali Papai vai pagar O enxovalzinho dele E Depois disso O que a gente vai fazer, mozinho? Pra casa Vai gravar vídeo Mostrando pra eles, mozinho Ah, é verdade A gente vai gravar vídeo Mostrando pra vocês Então fica esperto Porque a gente passou o vídeo inteiro Falando que vai ter vídeo Mostrando pra vocês Agora a gente vai ter que fazer Não pode perder esse vídeo Gente, a gente tava passando as coisas Quando a gente lembrou Que o Davizinho precisa de mais uma coisa E é uma coisa secreta E vocês vão ver no outro vídeo Gente, tô até pegando Tá aqui na minha frente agora, inclusive Vou pegar pra Aqui, deixa eu ver Essa aqui mesmo Isso, é isso aqui que precisa, gente Então tipo assim Eu vou mostrar rapidinho Então Já vai no outro vídeo pra vocês verem Agora o que a gente vai fazer, mozinho? Embora, né, mozinho? Não, a gente tem que fazer Não, você não foge É só responsabilidade Do mesmo? O quê? A gente vai trocar o cobertor Não, mozinho Eu não vou trocar o cobertor Você não vai trocar o cobertor? Não, mozinho Gente, o meu mozinho Tem um cobertor Que ele usa desde os 15 anos de idade E ela não dorme com o outro Ela só dorme com o mesmo É pra lá É pra lá? Ah, então a gente vai estar indo trocar? Não, é pra lá o elevador Pra gente ir embora Ah, tô sabendo E aí, gente Tem que lavar Quando vai lavar o cobertor Bem de manhãzinha Porque à noite Ela tem que dormir com o cobertor Porque ela não dorme com o outro Eu falei pra ela Mozinha, a gente precisa de outro cobertor Ela falou Não Eu falei A gente precisa de outro cobertor Ela não Eu falei Mô, a gente precisa de outro cobertor Aí hoje ela topou ir lá Ver outro cobertorzinho A gente vai ver outro cobertorzinho Pediu pra mim gravar só porque ela comprou, gente Agora ela tá Tu vai jogar de cobertor agora? Pera, hoje? É, olha Eu não sabia que era tão rápido assim Ué, e você quer começar a usar o cobertor? Quando? Não vai comprar hoje? Você vai usar quando? Ano que vem, mozinho? Sim Faz menos de um mês Ano que vem Tá bom, pode ser ano que vem Não, hoje Mas tá bom Coisa mais linda da minha vida Gente Todas as compras foram feitas Estão Prontinhas aqui Ai Meu mozinho ficou me esperando, gente Lá no lugarzinho que a gente vai agora parar pra tomar um fundi Enquanto eu trouxe as coisas no carro Porque se ela fosse subir até aqui ia demorar demais Ai E eu tô morto Ela ia ter que vir de lado fundo até aqui comigo e voltar, gente Por isso que ela ficou me esperando e eu vim aqui Vamos voltar lá pra ela pra encerrar o vídeo junto com vocês É isso, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo É pra ter gostado do vídeo Por favor, deixa o like Se você gostou, comenta Se você não gostou, comenta também É E um beijo da família Fofoquito E até o próximo vídeo